A gente viu no 2014, né, aquele movimento dos caras pintadas, né, que foi uma expressão do povo de indignação e manifestação que derrubou um governo chamado Dilma, né, e a gente vê agora num cenário atual uma minoria tentando fazer a mesma coisa, mas de forma totalmente absurda ali, eu não concordo, eu concordo que eles tinham motivos para fazer, mas não concordo com a forma com que eles fizeram. Você acha que isso pode inibir talvez um novo movimento de cara pintada que venha a se pronunciar, porque eu acredito que o político só tem medo do povo, entendeu? Um novo movimento que venha a se pronunciar a ponto de tentar coibir todas essas arbitrariedades aí no Brasil? O que me preocupa hoje é a falta de lideranças. Nós não temos líderes, a população não se organiza sozinha, tá? E os poucos que estão tentando se posicionar como líderes estão sendo cada vez mais sancionados e caçados. É verdade. Porque independe se você falou realmente, ah, chega lá e quebra tudo, ou se você falou, olha, nós temos que nos manifestar pelos nossos direitos. Hoje está sendo entendido da mesma forma, você dizer, quero me manifestar pelos meus direitos, é entendido como? Vamos quebrar tudo, vamos desrespeitar as leis. E aí, quem é liderança está sendo caçado. Caçado severamente, está sendo perseguido. E sem liderança a gente não vai para lugar nenhum. Verdade. E assim, em tese, os únicos que poderiam arcar com as consequências, arcar com o peso de ser líderes hoje, em tese ainda seriam deputados e senadores que têm imunidade parlamentar para falar o que bem quiserem. Sim. E eles deveriam conduzir... Por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. E eles é que deveriam conduzir o processo de manifestação do povo. Como representantes do povo, eles deviam ter o culhão de falar, olha, eu sou líder aqui, venham comigo e vamos defender os nossos ideais. Mas eu não vejo hoje um único deputado, um único senador que tenha coragem de falar, povo, vem comigo que eu garanto. Você acredita que pode existir no Brasil um salvador da pátria? Um cara que sozinho vai vir e vai mudar tudo? Hoje? Não. Não. Primeiro, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. As mudanças se fazem em conjunto, elas se fazem em grupo. Ideias, projetos, propostas. Ideias, projetos, propostas. É o que eu sempre falo aqui. Mas sempre de maneira organizada. Você precisa ter um líder distribuindo as tarefas, distribuindo a organização disso. Até porque, vamos lá, a população... Os políticos hoje deitam e rolam, por quê? Eles ganham muito bem para ficar coçando o saco e tendo as ideias idiotas que eles quiserem. Sim. Agora, parceiro, o cara trabalha lá no mercado, 16 horas por dia. Tu acha que ele tem tempo para parar, organizar? Galera, vamos tal dia, não sei o quê. Não tem como. Esse cara não tem condição hoje, o cidadão brasileiro não tem condição de se organizar. Ele não tem condição de se imobilizar. Sim. Então, quem tem que fazer essa organização são deputados e senadores. Mas nenhum deles tem culhão. Porque, inclusive, se tivessem culhão, dia 8 de janeiro, não teria acontecido aquele quebra-quebra lá no plenário. Porque eles teriam induzido a população ao contrário. Porque eles... É óbvio que eles teriam chegado e falado, galera, ó, calma aí, o limite é aqui. Se a gente passar daqui, a gente perde a razão. É isso aí. Mas como não tinha ninguém para liderar, virou uma bagunça aquilo lá. Cada um fez o que queria. Além, óbvio, do que parece muito óbvio, que o negócio foi facilitado. Porque é impossível, em qualquer lugar do mundo, uma manifestação que está sendo anunciada há semanas, que a Polícia Rodoviária Federal e diversos outros órgãos sabiam que, sei lá, mais de 100 ônibus estavam indo para lá. Pô, então sabia se a quantidade de pessoas que iam instalar não ter gente o suficiente para conter uma manifestação. É a primeira vez na vida que eu vejo isso. Cara, todo dia eu tenho uma surpresa com esse episódio. Está igual a novela mexicana. Toda vez aparece um segundo interesse, uma segunda pessoa que se beneficiou. Primeiro da direita, depois da esquerda. Meu irmão, eu já deixei de tentar entender o que aconteceu ali. Deixa para o judiciário julgar, entendeu? Sim, e assim, aí me soa muito estranho, logo no início, que se houve quebra-quebra, se houve uma série de coisas, e se se dizia que haviam deputados, haviam empresários que tinham estimulado o quebra-quebra, que tinham estimulado uma tentativa de golpe de Estado, ora, ninguém teria mais interesse em investigar o caso que o governo eleito. Sim, claro. E o governo eleito, a primeira ação foi, não, ao ponto do ministro-chefe da Casa Civil falar o seguinte, o governo Lula não medirá esforços para impedir essa CPI. Ué? Ué? Mas, peraí, o negócio foi contra você. Olha só, Gira, o negócio foi contra você. Alguém... Tem caroço nesse angulo, tem? Alguém te tacou uma bolinha de gude assim, jogou uma bolinha de gude em você. Ai, doeu. Quem foi? Quero descobrir. Você, cidadão. Imagina o chefe de Estado que, em tese, sofreu uma tentativa de golpe de Estado, se ele não vai querer investigar. É verdade. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Aí, ah, não, o negócio é fazer o quê? Vamos bloquear as redes sociais, porque é pelas redes sociais que eles se organizam. É pelas redes sociais que se organizam esses grupos violentos. Cara, vamos lá. Eu duvido, eu duvido, eu duvido que, se dentro dessas massacres que tiveram aí nas escolas, dentro dessa confusão toda, que alguma dessas coisas fosse pública, como alguém fala. Porque, sinceramente, se eu vejo, ou você vê, ou qualquer um que está assistindo a gente aqui, visse na internet um grupo falando assim, massacre nas escolas, vamos entrar e matar pessoas, vamos entrar e machucar as crianças, Eu duvido que qualquer um que está assistindo isso aqui não ia chegar e ligar o 9-0. É, na hora. E fazer uma denúncia. Então, essas coisas não se organizam assim pela internet, não é do jeito que está se falando.